Hi everyone, how are you doing? Este vídeo que vocês vão assistir é um trabalho que eu realizei com meus alunos de módulo 8. Eles terminaram o curso em 2018. Chama-se I'm Not a Label. Vocês vão assistir e aí vocês vão entender o que quer dizer com I'm Not a Label. Sempre quando terminamos o curso, nós temos uma... Sempre fazemos uma festa de conclusão de curso para comemorar esse ciclo que está sendo encerrado. Geralmente essa festa é no Adamastor, tem entrega de certificado. E sempre as apresentações dos alunos são voltadas naquilo que nós trabalhamos em sala de aula. Eu gosto de trabalhar muito com os alunos vídeos motivacionais. E vídeos que fazem pensar para a gente poder conversar bastante, né? Usando a língua inglesa como meio de comunicação para saber discutir sobre qualquer assunto. Um cara que eu gosto muito, que eu uso bastante em minhas aulas é o Prince EA. E esse vídeo foi baseado em uma das aulas que eu dei falando sobre esse assunto, sobre como a gente rotula as pessoas e nós fizemos esse trabalho, né? Os alunos abraçaram a ideia e eles que fizeram tudo, né? A gravação foi super gostoso, foi super bacana. Todos que se disponibilizaram e abraçaram a ideia. Então, eu quero que vocês curtam aí um pouquinho desse trabalho, que foi muito especial para mim, foi muito gratificante. E ver esses alunos saindo dessa forma, né? Cada um com a sua bagagem, cada um com o que conseguiu acrescentar para a sua vida do nosso curso. Enjoy!